Esses dias me perguntaram se é possível ficar totalmente escondido no WhatsApp e eu respondi pra pessoa que sim, existem algumas maneiras, algumas funções que você habilita no WhatsApp que você consegue visualizar a mensagem sem a pessoa perceber consegue também ficar offline sem a pessoa descobrir que você está online, logicamente e também consegue até proteger caso a pessoa tente descobrir aonde está a sua localização pelo WhatsApp Então nesse vídeo eu vou mostrar como ficar 100% oculto no WhatsApp passo a passo Bora, vamos para o tutorial Então vamos lá, são 3 funções básicas a princípio que você vai ativar para ficar totalmente oculto aqui no seu WhatsApp Beleza? Esse vídeo vai ser bem rápido Então é basicamente o seguinte, você vai acessar primeiro clicar nos 3 pontinhos aqui no canto superior direito Depois pressionar a opção configurações Ok? Agora seleciona a opção privacidade E aqui o primeiro item que você vai ativar é o visto por último Clicando aqui você vai selecionar a opção ninguém E aqui abaixo você vai colocar mesmo que visto por último Selecione essa opção Dessa forma a pessoa não vai descobrir que você está online Se você quiser, por exemplo, ocultar foto de perfil O recado e também o status Basta você selecionar e colocar a opção ninguém Ok? Aí não vai aparecer para absolutamente ninguém Mas se você quiser, por exemplo, selecionar para aparecer para algumas pessoas Basta colocar meus contatos Exceto, clique aqui Seleciona a pessoa que você não quer Que ela visualiza aí a sua foto Ou descobre que você está online, por exemplo E depois marque esse Vzinho aqui Que a pessoa não vai descobrir que você está online E também não vai ver sua foto Apenas as que você selecionar Último, aqui mesmo na área de privacidade Você também vai desmarcar essa opção Leitura Confirmações de leitura Olha o que está escrito Se essas opções Se essa opção estiver desativada Você não poderá ver Exibir confirmações de leitura Então nesse caso, quando você enviar a mensagem Ou a pessoa enviar para você Você vai conseguir fazer a visualização Ou clicar no áudio para escutar Sem ela descobrir que você visualizou E também escutou E uma terceira opção Que é legal você ativar É essa aqui Configurações avançadas Proteger endereço IP nas chamadas Ativando essa nova opção Aparece o seguinte Para que seja mais difícil esconder Sua localização As chamadas realizadas com esse aparelho Serão retransmitidas Usando diferentes servidores do WhatsApp Esse recurso reduz a qualidade da chamada Então o que quer dizer isso Se você ativar essa opção A pessoa não vai saber Além de você conseguir ficar offline E também fazer a leitura da chamada da pessoa Caso ela por algum motivo Pelo WhatsApp Tente fazer aí a localização do seu celular Pelo WhatsApp Com essa opção ativada Não vai ser possível Então você fica totalmente oculto E também Não vai conseguir descobrir Nem a sua localização Então basicamente é isso Essa é a forma de você ficar totalmente offline Totalmente escondido aqui no WhatsApp O que é 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 Obrigado.